Oi gente, tudo bem? Hoje vai fazer essa deliciosa banana frita É uma delícia, gente, fica super sequinha E uma delícia Vamos precisar de duas bananas Essa é a Pacovan Vocês podem usar outro tipo A banana tem que estar de vez Não madura A gente vai cortar Esse cortador que eu estou usando é do processador Se você não tiver, pode estar usando a faca também Vocês cortem em fatia bem fininha Agora simplesmente vamos colocar o óleo E esperar ficar quente Colocamos para escorrer no papel toalha Simplesmente isso, gente Colocamos uma pitadinha de sal E para quem não gosta Não precisa colocar, não tem nenhum problema Espero que vocês tenham gostado Obrigada a todos Até o próximo